Música Estudantes, conselheiros e profissionais do serviço social estiveram reunidos no seminário da política de assistência social em Maracanau O evento aconteceu nos dias 3 e 4 de abril no Centro de Desenvolvimento Educacional 7 de setembro em Pajussara O encontro oportunizou o fortalecimento da gestão de assistência social no município além da integração entre profissionais de outras instituições com as mais diversas discussões e debates A importância é que ele possibilita que os profissionais possam ser fortalecidos no seu dia a dia com muita capacitação, a gente teve dois dias que foi gestado há muito tempo nasceu da vontade de a gente publicar um livro e desse livro tomou uma dimensão que hoje inclusive à tarde estão sendo relatadas e socializadas com outros profissionais inclusive de outros municípios Nesse momento, os participantes do seminário compartilham suas principais experiências vivenciadas nos seus locais de trabalho Durante o seminário, os participantes puderam fazer a exposição de trabalhos e pesquisas feitas no campo da assistência social Este estudante fala da importância do encontro para o seu crescimento profissional O seminário traz um peso muito grande para nós estudantes que estão no processo de formação para aprender o cotidiano dos profissionais como eles atuam nos CRAs, nos CREA, na própria secretaria e fazer com que eles conheçam também e possam lutar para garantir, para ter acesso a seus direitos Esta outra estudante foi uma das participantes que apresentou trabalhos no âmbito da assistência social Larissa fala com orgulho de sua participação na mostra O Maracanau já é uma referência no que diz respeito à assistência social o desenvolvimento dessa política dentro do município E aí a apresentação do trabalho, eu fiz a pesquisa no lugar mesmo onde eu estou estagiando E aí a gente fez a pesquisa lá mesmo, era uma observação participante Então a gente estava participando sempre, vendo como é que as coisas acontecem lá Então para estar mesmo publicizando como é que é a experiência de estágio aqui dentro do município que é um município de referência No encerramento, todos os participantes receberam certificados Música 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 Música